Meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui com o jogo Homem-Aranha. Sejam bem-vindos ao canal GAMES de EJR, se você quer mais conteúdos como esse o canal precisa crescer para comprar os lançamentos como este então eu conto com a sua inscrição e com a sua divulgação nas redes sociais para ganhar mais inscritos ok e muito obrigado pela audiência vamos nessa vamos à missão principal depois a gente vai pegando mochilas essas coisas e outra coisa vai acontecendo um crime outro o crime a gente vai resolvendo eles e escaparam e já compramos alguns eu comprei alguns poderes para eles você vai adquirindo aí esses poderes vão dando pontos de habilidade opa tem um crime aqui em andamento o tráfico está mais violento depois da prisão do Fisk tenho que dar um jeito nisso vamos aos poderes os novos poderes que ele ganhou aqui vamos lá feias elétricas hum 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 Opa! Galera, vocês não podem ficar fugindo do encosto de renda desse jeito Calma, amiguinho. Corram, corram que o pau vai cantar. Isso vai doer. Ele está no alto. O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer? Saudades dele? O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer? O que podemos fazer?